Bom dia, meu povo! Bom dia! Tudo bem? Bora começar mais um dia de turistão Hoje, eu e Nanda estamos de Vale Day Vale Day Por quê? Porque alguém, ontem, se assou todo, se cagou todo Nossa, eu tô só a base de Bepop Talk no meio das pernas Quem acompanha os vlogs das viagens, como um todo, sabem do problema de Marcelinho, né? E aí, ontem, não teve jeito, cagou toda a porra toda, entendeu? Não, mas eu vou melhorar pra ter os últimos dias de viagem, entendi Exatamente E hoje, a gente vai dar uma tristada ali pela região de Alfama, o Castelo São Jorge E mais tarde, temos planos de ir conhecer a Rua Rosa, o Caio Sodré ali, pra ver a Night Então, vamos que vamos, começar o nosso dia E bater muita perna Que os dois batedores de perna vão, né? Então, já viu Porque ontem, nós rodamos 12 quilômetros Ah, achei tranquilo, mas é que o palácio, a gente nem sentiu, né? Porque tava tão, tipo, louco de ver tudo aquilo E hoje vamos os dois da mochilinha Bora? Você não vai descer e comer? Vai, vou E bora, então Não Ó, paramos aqui do ladinho pra tomar café Tá rolando uma gravação aí, de algum seriado, sei lá o que que é A gente tá tentando descobrir A gente tá tentando descobrir o que que tava rolando aqui da gravação A gente pediu uma tosta E lá vamos nós Na chuva Na chuva Mas a gente A gente tem um cabelo com bagaço, gente Nas fotos, os caras com ele Sei lá, vi E nós já somos locais, então A gente já sabe ir E é sobre isso Vamos lá pro metrozão E partiu E aí E aí Música Ó, mais uma dica que você precisa do ticket pra entrar e pra sair do metrô Então já guarda com você pra facilitar a vida Eu amo como Deus mostra umas coisas pra gente Alguém tava reclamando do cabelo nas fotos ontem, não sei o que Menina, se você visse o que a gente viu agora no metrô A garota tava literalmente com um ninho aqui, ó Era tanto frio, tanto cabelo bagunçado Não, eu não tinha penteado? Não, há pelo menos uma semana Ela fez uma trança e dormiu Aí você dorme a cabeça toda assim, assim, atrás Acordou, continuou E foi Babado Bom, chegamos aqui no Rossio, agora vamos andando até o castelo Ó, a gente tá indo lá Então, só seguir pra cá e é isso aí Tá rolando fei... a gente não viu a feirinha Não Vamos ver Vamos A feirinha do Santos Gente, eu adoro essas feirinhas Com coisinha típica Ah, de cura, gente De cura Eu adoro Eu não Olha isso E no final do ano a gente pegou a de Nova York Mas tava... tudo super faturado, caro pra cacete Ó, esse aqui dura sem refrigerante Olha lá, já arranjamos coisa pra vir comprar pra levar Meu Deus Aí tem uns docinhos típicos Vamos ver pro outro lado Meu Deus Olha esse sanduíche Que da hora Aí aqui tem tipo um refeitóriozinho Pro pessoal sentar e comer Olha que demais Sanduíche, sanduíche Tudo bem? Verde e água Gente, os açougues aqui são casa pátia Eu acho super organizadinho, né? Tipo a exposição, as carnes Tudo você vê com cara de fresquinho E a gente tá caçando nosso castelo Gente, como que andava com uma moeda desse tamanho? Senhor Mas tem ladeira, hein? Tem ladeira Socorro Tchau, tchau 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 Música Lá vamos nós para aeróbico de hoje Olha o cocô Gente, eu não sou Bora que bora Música E aí sobe uma escadinha Aí sobe uma rampinha Aí sobe uma escadinha Aí a perna vai ficando como? Sensacional Bora que tamo quase Bom, estamos chegando no castelo Uhul Gente, tá rolando uma pequena fila aqui Que a gente não tá entendendo Será que não dá pra comprar online isso? Gente, bodyamos de ir aqui no castelo Primeiro que muralha a gente já viu muitas E aí gastar 15 euros Pra entrar ali pra ver muralha Que a gente já viu um monte Prefiro ir no outro miradouro lá Que é de graça e tal Pra gente ver a vista Porque tá maior fila Aí tem que comprar online Pagar taxa 15 euros Existeu Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ó, essa daqui é a livraria Mais antiga em operação do mundo Desde 1732 Babada, hein? Eu queria um livro desses De Portugal, mas nunca curti A Nanda já tá lá no final da livraria Bom, a gente tá aqui no Chiado A gente tá batendo uma perna por aqui A Nanda entra ali pra pegar umas coisas Pra Jovano E... Nossa, amei esse pai Pessoal descolado Fashionista Curtir É... Bem assim, a vibe do que eu gosto, sabe? Aí a gente vai dar um rolezinho por aqui E achar um lugar pra comer E achar um lugar pra comer Um grande fome E daqui a pouco tem que ir embora também, né? Que o Marcelinho tá lá E a gente a noite quer dar uma escapulida Quer dar uma saídinha Olha Gente, eu estou apaixonado Ali, ó Benetton Apaixonado por essas bandas de cá, viu? Gente, a nossa guia Eu vi que aqui é uma pena Eu tô num prédio antigo Aí você vai no outro elevador E é super histórico, assim, o elevador Viu só, viu só também Vamos ver se vai valer a pena Aqui, ó Que linda, hein? Olha Olha o teto Aí aqui é tipo uma galeria, ó Mil oitocentos e oitenta e oito Foi um dos primeiros elevadores da Europa Caraca Gente, e a Plumber que tá com coleção com a Vanducci Babado Bom Paramos aqui na Rua do Comércio Pra comer uma coisinha A gente vai até dividir um bifão aqui E depois bater mais perna A gente podia tá indo pra casa descansar? A gente podia A gente podia tá indo, sei lá Turistagem? A gente podia Mas aonde a gente tá indo? Lojinhas A gente vai lá na Avenida da Liberdade Que a gente tem as lojinhas de grife e tal pra conhecer Só passear mesmo Esse lado de cá a gente não tinha vindo ainda não Tem um monumento ali E vamos nós Quantos km já foram hoje? Dizem que não foram Oito e quatrocentos Foi bastante, vai Olha que graça aqui Tem uma Adidas O que será aquele monumento? Gente, que lugar lindo Avenida toda laborizada Sombrinha Sacolinha da Gucci Sinal que estamos perto Nossa, que delícia aqui Achamos uma Multimarcas Que tem clóia, fende Várias coisinhas Vamos dar uma bisoiada, né? Não estamos fazendo nada mesmo Tá sem preço A Mango Agora tem masculino Aqui fora Gente, cada coisa linda Nossa senhora, apaixonei Muita coisa legal Se um dia eu julguei Quem faz fila Pra entrar na Gucci Onde estamos? Nós vamos dar uma olhada, não é? Não estamos fazendo nada mesmo Oi gente Como vocês sabem Já viram aí no vídeo Eu estou de férias hoje Estou descansando aqui em casa Porque, né? Condições Então assim Como eu não fiz nada o dia inteiro Eu dormi um pouquinho mais Fiquei sem fazer nada Fiquei mexendo no celular Então eu resolvi Preparar as coisas Pra gente Pra deixar tudo pronto Pra de noite Porque eles vão chegar da rua Logo mais Já vai ter comida feita Bebida gelada E tudo certinho Pra gente poder aproveitar Essa noite Então assim Eu decidi fazer janta, né? E acabei indo No supermercado Tem o que é Dois quarteirões Andando daqui Do apartamento Onde a gente está E é um continente Ele é um pouco menorzinho Do que aqueles outros Que a gente foi, né? Já é uma coisa assim Mais bairro Mas deu pra achar Tudo, mais ou menos Tudo que eu queria E vou mostrar pra vocês O que eu comprei então Então vamos lá Pegar essa sacola Que ela está pesada Eu decidi fazer Então de janta hoje Uma carne E aí eu comprei Esses medalhões Estufar Que é de novilho Acho que é tipo Um flé mignon Não sei Mas ó Uma carnona bonita Tem três pedaços Um pra cada um Como eu sou criança Comprei chocolate, né? Eu vi isso aqui E eu falei Preciso ter Comprei um pra levar Pra casa Pra dar de presente E o outro Pra eu comer agora Provavelmente Vou comer, né? Depois De sobremesa Depois que A gente jantar Aí eu comprei também Chips Ahoy A gente compra sempre Quando vai pros Estados Unidos Eu amo esse biscoito Foi o Davi Que ensinou a gente A comer Porque a gente nem conhecia Uma vez ele trouxe Eu amei Eu surtei E aí toda viagem Eu compro também Uma coquinha zero Pra tomar, né? Porque a gente não é de ferro Aí eu comprei Creme de leite Tá? O creme de leite Aqui em Portugal Ele não é Igual o nosso, né? Quer dizer, ele é igual Mas aqui ele chama Nata leve Então eu disse Sim Eu tive que pesquisar Pra saber Porque senão Eu ia levar outra coisa Talvez Nem fosse O que eu tinha que comprar mesmo, né? E aí eu comprei Batatas E eu Vou fazer umas batatinhas Soutes Junto com essa carne E essa carne também Vai com um molho De Rockfort Rockfort É, Rockfort Que é tipo um gorgonzola, né? Um queijo azul Acho que até tinha um aí Não tenho certeza Mas como eu não sabia Eu acabei comprando outro Porque isso aqui foi muito barato Acho que foi menos de um euro E eu vou usar ele inteiro Pro molho Então, né? Já vou até pôr aqui Na geladeira Comprei também Um Kinder Chocobons Esse é o melhor chocolate Que existe na face da terra Eu não achei o grande lá Se eu tivesse achado Eu teria comprado o grande Eu vou levar isso aqui do Brasil Assim Vou ter uma mala só disso Que lá Ele custa muito caro E você não acha em qualquer lugar Às vezes eu só consigo Comprar ele na internet E assim O preço que custa lá Não dá nem vontade de comer Então Mas aqui é baratinho Acho que foi um euro Esse aqui Então eu comprei um também Pra ter aí Um belisco de chocolate Gente, na verdade Assim Eu surtei, né? Porque a gente vai no mercado aqui Mercado bom Com coisa que a gente não conhece E surtei E claro Que não pode faltar os vinhos, né? Então eu comprei um casal Garcia Foi três e pouquinho Esse daqui Que eu não conhecia Mas é um vinho branco Que tinha lá E é dessa península de Setubal E foi um euro e oitenta Então foi por isso mesmo Que eu comprei Porque tava barato E como vinho nunca é demais Eu já comprei dois também Esse aqui foi um e oitenta e nove Também não conheço Mas ele é um vinho frisante Então ele é um pouquinho gasificado Delícia E já tinha também Acho que duas garrafas aí, né? Comprei um sal fino Porque O nosso sal que a gente tinha comprado Sumiu Não sei se ficou pra trás Em algum lugar E aqui onde a gente tá No Airbnb até tem sal Mas é sal grosso E aí não dá às vezes O mesmo acabamento A gente não tá acostumado a usar, né? E aí foi vinte e sete centavos de euro Então eu comprei um sal fino E foi isso, gente Aqui outra Coca-Cola Pra sobrar pra outro dia E vamos ver quanto que deu O total dessa compra Deu trinta euros e vinte Enfim, é isso Vou mostrar fazendo o jantar pra vocês Mas acho que provavelmente Vai ser o Lu que vai mostrar Porque daí talvez ele já tenha chegado Mas é isso O jantar vai ser uma batatinha soltê Com E com a carne Com molho de gorgonzola Tá bom? Comprei também Uma lasanha Congelada Porque eu preciso almoçar, né? E aí já tá tarde E Acho que são umas quatro horas da tarde Mais ou menos E eu ainda não sei Apesar de eu ter tomado Café da manhã com eles Então Eu só vou Comprei isso aqui Que é fácil É só colocar no micro-ondas, né? E acabou E de noite Daqui a pouco Vai ter Uma jantinha pra gente Gente Acabei esquecendo De mostrar Que a gente chegou em casa É Eu fui tomar um banho Marcelinha Andando ficar Desistindo umas coisas aqui E Agora eu tô editando o vlog Marcelinho Vai abrir um vinho Para nós Que eu acho que ele vlogou No mercado É isso? Vloguei Não Vloguei aqui Ah, vlogou aqui No mercado E aí ele falou Que vai fazer janta E tudo mais Então Vocês já conferiram aí O vlog E agora Vou mostrar pra vocês aqui Ó, eu tô montando Os feijinhos Azeitoninha Precisa pegar o pão ali Essa azeitona Tá uma delícia Eu comi quase tudo sozinho E Marcelinho Vai comprar Vai abrir Um Que é o Garcia Eu trouxe o abridor Que ele esqueceu de comprar Que o abridor aqui Do Airbnb É muito ruim É lindo Mas é muito ruim Eu não sei nem onde ele tá Pra eu mostrar Mas aí eu trouxe esse aqui Do mercado Espero que seja bom, né? Aqui Ó lá O daqui é lindo Mas é cenográfico Olha o que ele faz Com a rolha É muito ruim Sim, pode ser Eu que não sei usar Provavelmente é Porque é um negócio chique desse Eu ia comprar Do outro lá Que você gosta Mas só tinha esse No mercado também Enfim Espero que dê certo Porque custou Três e traló E bora lá, gente Tô terminando de editar o vídeo Não tem mais Onde Furar Não tem mais De tanto levar Flechada do Senhor Agora é o show Dos irmãozinhos As irmãs Galvão Da água De tirão Álvaro Não tem mais Onde Não tem mais De tanto levar Flechada do Senhor Meu Deus Vou cair dentro da panela Coordenação motor Zé Parece isso Ó, Marcelinho Tá fazendo a janta Pra nós Arroicinho A geladeira aberta A geladeira aberta Uma batatinha Um arrozinho E agora Uma carneia E aqui E aqui Fudeu Porque não tem Nesse Airbnb Que nós Não tem Como é que chama Aquilo lá Frigideira É Mas você podia ter Comprado uma Você já tá me devendo Comprado o que? Uma frigideira Você já tá me devendo Deixa eu lavava e levava Lógico Então eu vou comprar Vou comprar Vou comprar Vocês podem sentir O cheiro Que tá esse arroz Faz Faz Quase 20 dias Que nós não sentimos Cheiro de arroz A gente sentiu O cheiro de arroz Alguém fazendo arroz? Não Fazendo não Então almoçou hoje Bicha Ontem Você hoje Arroz abraço Bacalhau abraço Com o que? Eu tinha arroz Antes de ontem? Com português? E com arroz Palhaça Mas dá mais Do que fala De revólver Ó Vamos responder As perguntas do Instagram Só um segundo Tchau Talvez eu não volte Porque né Saúde Tchau 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 Tchau